Fala, nação rubro-negra. Vamos para mais notícias do mais querido do Brasil, o nosso Mendão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para ficar por dentro de todas as novidades. Sem enrolação, vamos logo ao que interessa. Teve gente que teve o pedido de Papai Noel atendido. A parte da torcida do Flamengo queria o Gerson de volta e está confirmada a negociação. Cinco anos, cinco temporadas, Gerson é do Flamengo até 2028. Sim. Até 2028. Ele está com 25 anos e está voltando agora. A gente falou um pouquinho aqui sobre a chegada, sobre o posicionamento, a questão dele estar em campo em vários lugares hoje de forma mais confortável, de ter evoluído na Europa, Silas. E agora tem o Vitor Pereira também desembarcando amanhã no Rio de Janeiro. Tem um mês de trabalho e preparação para o Mundial, que é a primeira grande ambição do Flamengo nessa temporada. Você acha que são peças que podem encaixar? Somar, acho que elas somam. Mas encaixar nesse um mês? A primeira volta do Gerson, né? Dani Zé, fã do esporte, ele estava perdido lá na Europa. O Jorge Jesus que trouxe o Gerson. E o Gerson foi junto com o Pablo Mari. Sim. Foram as duas grandes contratações do Jorge Jesus. E, assim, os dois encaixaram e o Gerson virou essa... A torcida rubro-negra é apaixonada pelo Gerson. Por isso que o Braz e a diretoria do Flamengo fizeram esse esforço gigantesco para trazê-lo de volta. E eu fico feliz do Gerson estar na casa dele, de volta para o lugar onde ele gosta de jogar, onde ele... Eu não lembro do Gerson ter jogado um jogo ruim no Flamengo. E quando o Flamengo estava mais ou menos, ele vai lá e faz gol. Fez gol nas finais lá de Recopa, Supercopa, não lembro. Mas, assim, é um craque. A gente achou até que ele fosse para a Seleção Brasileira, para a Copa do Mundo, mas acabou ficando sem espaço pelo curto tempo ali. Mas... Eu acho que sem medo de errar. É o melhor... Vai ser o melhor elenco do futebol brasileiro para 2023. Mais do que Palmeiras, do que Atlético Mineiro ou qualquer outro time. Não sei se o mais competitivo, porque o Palmeiras é muito competitivo. Mas é o melhor elenco em figuras. Everton Cebolinha, que ainda não deslanchou. O próprio Vidal, que não sei, pela idade e tal, chegou com muito nome, mas agora vai ter que jogar, porque de outra maneira não vai jogar também. Davi Luiz, lembra que ele chega e o Flamengo perde para o Palmeiras, então ele já chega. Davi Luiz está de novo no seu melhor. Léo Pereira, que era assim, era muita dúvida. Não era pouca, não. Era o medo da torcida do Flamengo. Era o medo. Léo Pereira terminou jogando uma barbaridade. Ayrton Lucas, que confirmaram a compra do Ayrton Lucas. Felipe fica mais um ano. Que também não foi barato. Tem o Felipe ali para fazer com Ayrton Lucas e também fazer a quarta zaga. Ou seja, o Flamengo e o treinador. Eu acho que é as duas. Eu acho que o Gerson. E o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele é muito craque dentro das quatro linhas. Espero daqui a um ano poder dizer a mesma coisa dele fora das quatro linhas também. Agora não posso dizer isso, pela mancada que ele deu aí. Mas vamos deixar o flamenguista vibrar, porque o cara dentro das quatro linhas, ele é fera mesmo. Ele manja muito. Eu acho que ele vai conseguir tirar desse time do Flamengo. Tirou do Corinthians com muito menos. Principalmente naquele jogo da bomboneira. Com muito menos ele tirou. Então, desse time do Flamengo, eu acho que, olha, ganhar do Real Madrid não é nada difícil não, hein? Não fala isso, que você vai acender a esperança em 40 milhões de corações. Só não vou fazer igual o Braz, né? Real Madrid! Não, pelo amor de Deus. Vamos com calma aí. Até porque tem um jogo antes do Real Madrid ainda. É boa gente lembrar. Nesse ponto, mas não desanimar o torcedor rubro-negro não, achar que, ah, Europa, Real Madrid, não. Pode ser competitivo. É Europa e Real Madrid, mas aqui é Flamengo, tem jogadores à altura também. É, com esse elenco, com jogadores que já tiveram várias passagens, que têm essa experiência de Europa e que têm um treinador qualificado para isso, realmente parece possível, né? Mas antes disso, o Silas falou sobre o Gerson ter ficado fora da seleção por falta de espaço. No Flamengo, não vejo correndo esse risco, mas a gente sabe, porque se a gente for montar aqui o Flamengo é João Gomes, Thiago Maia, tem o Vidal no banco, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Acho que a grande vantagem dele aí, ó, a gente está vendo a imagem do desembarque do Gerson, foi agora há pouco, início da noite, chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Negociação confirmada, cinco temporadas de contrato tem ele voltando para a torcida do Flamengo. Mas pensando nesses cinco nomes que eu falei, ele compete com todos, não, com todos eles não, com o João não, né? Primeiro volante ele já não... Não, primeiro volante acho que ele não consegue. Não faz, mas segundo, centralizado, ponta, ele tem lugares para se encaixar no campo. É, então, mas depende muito da forma como o Vitor Pereira vai armar essa equipe, né? Vai armar com dois volantes, vai armar com um volante, vai armar com um volante de dois meias, né? E você pode ter uma variação, às vezes o primeiro volante sai e ele entra para fazer a função com a bola, de saída de bola, você tem uma série de variações por conta da qualidade desses jogadores e pela versatilidade também, né? Então, ele primeiro vai precisar definir o sistema de jogo, né? O Flamengo jogava o ano passado num 4-3-1-2, né? Que ele jogava com o Thiago centralizado, o João, o Everton que fazia esse terceiro homem por dentro, mas quando tinha que jogar sem a bola, ele era o cara que fazia essa marcação pelos lados do campo, o Gabigol ajudava junto com o Pedro e o Arrascaeta ficava um pouco mais solto para poder ser esse, como diz o Silas, né? Essa ligação, ligação do meio campo. Ele flutuava, né? Ele flutuava, é ligação, esse meio campo com o ataque, né? Então, qual vai ser o... Deu pra caramba no Mundial, hein? Qual o sistema de jogo que o Vitor vai utilizar? No Corinthians, ele chegou a utilizar três volantes, chegou a utilizar dois, ele acertou o time fazendo o time jogar, né? Porque até então ele fazia o time jogar na fase defensiva e contra-ataque. Ele tenta logo que ele chega a colocar pra frente, vê que não dá com o elenco que tem, depois vai com um pouco mais de cautela, né? Em várias, em várias ocasiões, ele falou que ele deixou de ser um treinador... Ofensivo, propositivo... Propositivo pra fazer um treinador mais resultadista. Sim. É o que ele falava. Eu sou um treinador resultadista aqui no Corinthians. Porque ele jogava jogo a jogo, ele montava a equipe dele de acordo com o adversário, mas a prioridade dele era sempre um time bem defensivo, bem organizado defensivamente e contra-ataque. Tanto que quando chega o Yuri Alberto, o Yuri Alberto tem dificuldades pra jogar. Porque o time joga todo lá atrás, o Yuri Alberto sozinho, aí eu acho, na minha modesta opinião, que eu acho que o Renato chegou pra ele e falou assim, professor, me coloca no meio aí, porque desse jeito aqui não tá dando, tô jogando com dificuldades. Voltando aqui eu não consigo, né? Eu acho que o Renato chegou até a falar com as pessoas aqui, acho que com o Pedro, com o Pleral, num bola da vez aqui que ele fez, que ele realmente, de fato, teve essa conversa. E quando o Renato veio por dentro, aí o time começou a jogar com a bola nos pés também, porque tinha dois volantes de marcação, que é o Fausto junto com o Duqueiroz. Tinha um cara que fazia, como o Silas gosta, a ligação do meio campo com o ataque, e dois caras de velocidade. E aí eu não sei se ele vai fazer isso no Flamengo. Se ele vai colocar o Everton de novo aberto pela direita, vai colocar o Cebolinha, ou vai colocar o Bruno Henrique, ou o Arrascaeta vai jogar um pouco mais centralizado, e os dois volantes serão João e Thiago, ou Thiago e Gerson. Ou vai jogar com três jogadores. Então, assim, ele tem uma variedade infinita ali pela qualidade dos jogadores, a variedade tática. Precisa ver o que ele vai optar por isso. Vamos pensar aqui no calendário, tá? Dá um desconto pra mim, que é 1º de janeiro, eu não tô com as datas frescas na cabeça. Mas tem a Supercopa, dia 28, se eu não me engano, de janeiro. E aí tem o... Não, é a Recopa. Supercopa são dois jogos, né? É a Recopa antes... Daqui a pouco eu confirmo aqui. Mas eu acho que é a Recopa antes, aí vem o Mundial. Ele tem um mês pra títulos. Pra pensar em ganhar títulos. E aí, olhando o Flamengo, como terminou a temporada, e o que ele pode fazer com o elenco que tá montado. Vocês já mexeriam, assim, pra dar a cara? Manteriam o que tava no ano passado? Porque aí eu tô pensando, o Gerson tá chegando. Você, entre aspas, ignora o Gerson pra manter o formato de jogo desse Flamengo? Sopraram aqui no meu ouvido. É Supercopa no final de janeiro. E aí tem o Mundial. Se ele não tivesse esse jogo contra o Real Madrid, porque eu acho que ele vai preparar o time com a mirada nesse jogo contra o Real Madrid. Se ele não tivesse esse jogo contra o Real Madrid, alguns jogos, né, Dani e Lizé, ele pode jogar num 4-1, 4-1. Porque não vai exigir tanto do Flamengo. O Flamengo vai espremer o time adversário lá pra roubar a bola e jogar. Então ele ficaria com o João Gomes e aí ele teria o Everton aberto, ele teria o Cebolinha, aí ele teria do outro lado o Everton Ribeiro, ele teria o Arrascaeta por dentro, ele teria o Pedro, ele teria o Gabigol. Porque no Corinthians, o que ele fez? Depois da bronca que ele deu no Roger Guedes, depois daquele jogo lá de Goiânia, que o Corinthians perde lá e ele dá uma bronca geral. No William também, que depois daquele jogo volta e já vai embora, já nem joga mais, tava com um problema no ombro e não sei o quê. que eu acho que ele é contratado pelo Flamengo, não só pelos 35 minutos do segundo tempo, que ele põe o Flamengo na roda no Maracanã na final da Copa do Brasil. Mas porque ele começa a utilizar o Roger Guedes pra fazer no Corinthians o que o Gabigol faz no Flamengo pelo lado direito. Ou seja, o Yuri Alberto aqui, o Roger Guedes fazendo esse cara aqui, mas voltando um pouco pra ajudar, e o Pedro no Flamengo aqui e o Gabigol fazendo esse cara aqui. Pra pensar na manutenção do que o Dorival descobriu ali, e deu certo. Porque o Gabigol, num primeiro momento, ele desaparece, porque o Pedro começa a fazer muito gol, mas num segundo momento, o Gabigol, ele começa a pegar muito mais na bola, participar muito mais do jogo, e contra o Atlético Paranaense, quem dá o gol da vitória acaba sendo ele, naquela jogada do Everton Ribeiro ali. Então, assim, não sei se é um prenúncio, né, do que ele pretende fazer no Flamengo. Mas como o Zé falou, e eu concordo plenamente, ele tem muitas opções. É, e ele tem muito repertório, o Vitor Pereira, né? Então, acho que esse é um ponto a favor, quando você tem um elenco qualificado. Nem estamos falando dos estrangeiros que vão que vierem, Dani, no Flamengo. Não, é, o Varela, o Gá. Nem estamos falando desses caras. Exato. É um elenco com muitas peças, né? Às vezes o difícil é você conseguir controlar a vontade de todos, né? O Silas tá aqui, foi treinador. Ah, mas aí é difícil mesmo. É, não, mas o Silas tá aqui, foi treinador, sabe do que eu tô falando. A dificuldade, às vezes, o cara quer jogar. Ah, você joga uma, joga duas. Mas os portugueses são bravos, hein, Zé? É, mas eu não sei. Os portugueses são enroscados, hein? É, mas eu não sei. Abel Ferreira, Jorge Jesus. Mas eu não sei se ele vai conseguir ser tão bravo assim no vestiário do Flamengo, porque no Corinthians evitaram de ter conversas com o jogador tete-a-tete, né, com ele, né? Isso, isso. O pessoal do Corinthians falou, não, calma, segura, porque teve jogadores que, alguns jogadores queriam tirar uma satisfação com ele pela forma como ele expôs os jogadores. Uma coisa é você cobrar, uma coisa é você falar que o time não jogou, outra coisa é falar que os jogadores estão com barriga cheia. Chinelinho, né? Dê nomes. Quando você falar isso, dê nomes. Vamos ver, como treinador ele é ótimo, espero que ele faça um ótimo trabalho no Flamengo. Agora, eu não sei se ele vai ter isso, será que ele vai falar que o Gabigol não correu porque ele estava com a barriga cheia? A gente está falando de um Flamengo que tem muito da mão do Dorival. Na parte técnica e especialmente aqui, a conversa, o emocional, a recuperação. É que tem seis jogadores ali no Flamengo, né, Zé e Dani, que são indiscutíveis. Seis? É, o goleiro. Os dois zagueiros, três. O João Gomes, quatro. O Arrascaeta, cinco. Pedro e Gabigol, são sete que você não tem o que mexer. É verdade. Como é que você vai mexer nesses caras? O Coringa, ele vai chegar, me dá aqui uma camisa. Aí você tem um Thiago, vai ficar forte. Então, assim, eu acho que nesse aspecto ele pode ter menos problema. E o rendimento, né? Depende de como ele vai lidar com o jogador no trato, né? As informações que eu tenho no Corinthians é o seguinte, ele, um dos grandes problemas que ele teve no Corinthians foi o relacionamento justamente com os jogadores. Eu lembro de você falar disso. Ele não, o treino é o seguinte, ó, vai fazer isso, pronto, acabou. É o jeito profissional de ser do europeu, né? O Silas jogou na Europa, eu também joguei, é o seguinte, faz o treinamento, pronto, acabou. Os caras não ficam de conversinha, não ficam, não é, pronto, vai o treino, pronto e acabou. Como ele fazia no Corinthians? Ele não dava o time titular durante a semana. Nem para os jogadores? Nada, para ninguém. O time titular, eles ficavam sabendo no vestiário. Mas as perspectivas eram diferentes, né, Dani? Mas a cobrança é maior, né? É, são dois gigantes. A cobrança é maior no Flamengo. A perspectiva, quando ele chega no Corinthians, é, o que aconteceu aqui de bom, aconteceu. Ninguém achava que o Corinthians fosse chegar onde chegou. E agora ele tem, entre aspas, a obrigação de fazer boas campanhas. Ele tem o campeão, é, da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores nas mãos com um elenco... Melhor. Com um elenco melhor. E a obrigação de jogar, né? É, então assim, é um outro panorama que ele vai ter que ter a gestão, uma gestão diferente, com figura. Figurões ali, né, o Jorge Jesus bate boca com Rafinha quando chega. Eu lembro. O Jorge Jesus bate boca com o Rodrigo Caio quando chega dentro do campo. E aí, devagarzinho, um cara já de 70 anos, que de bobo não tem nada, né, que é o Jorge Jesus. Esse cara parece que é muito inteligente também, então, ele vai... Agora, Dani e Zé, ganhou o jogo. Acabou. Ganhou o jogo, a palavra do cara é a que vale, ponto e final. Tá bom. Tchau, tchau